Deu uma travadinha de leve, daqui a pouco ele volta, mas o Padula tem uma informação agora importante, né Padula aí de São Paulo, o que que tá pegando por aí? É isso Dudu, olha, ontem nós acompanhamos aqui no ABC e está acontecendo em todo o estado de São Paulo as operações impacto e escudo. As operações escudo que tem como objetivo aí Dudu, recuperar as armas dos PMs mortos, o Marcelo e também a Sabrina que nós mostramos aqui para quem acompanha o MN 40 Graus, principalmente ontem que nós fizemos uma matéria trazendo todas essas informações. E a escudo Dudu, perdão, e a impacto que tem como objetivo diminuir então os índices de criminalidade. Nesse momento no litoral de São Paulo acontece a operação escudo e nós vamos trazer as atualizações desse momento Dudu. A SSP acaba de confirmar pra gente que até o presente momento foram feitas aproximadamente 40 prisões, sendo de pessoas que estavam ali envolvidas, que estariam envolvidas nesses assuntos, envolvendo esses PMs, outras 24 que estão foragidas. E nós temos a informação nesse momento do que pelo menos 6 suspeitos estão mortos. 6 suspeitos estão mortos, 4 confirmados, 2 foram agora de tarde. Essa informação a gente está tentando levantar pra saber aonde foi a comunidade que eles estão entrando na região do Guarujá. Mas nós temos a informação, por exemplo, de que dois suspeitos no último começo da semana tentaram então, enquanto estava no momento de abordagem da polícia, estava numa moto. Eles então apontaram a arma pra polícia e a polícia acabou revidando depois deles estarem então trocando tiros. E na outra agora que a gente acabou de atualizar, são dois homens, um de 44 e de 56 anos, que também teve um confronto com a polícia e acabaram sendo mortos, Dudu. E nós estamos tentando confirmar nesse momento quais são os outros dois que foram mortos também agora de tarde. E nós estamos atualizando, a qualquer momento a gente vai trazendo informações, viu Dudu? Então quer dizer, ontem até ontem eram 4 mortos, nós atualizamos ao vivo aqui, até perguntei pra você, o policial foi trazer as informações ao vivo, só que agora acabou de surgir a informação que neste momento dois corpos foram localizados. Então seria um total de 6 mortos durante essa operação que acontece agora lá em São Paulo. Agora, o porquê que o PM Marcelo foi morto? A família dele acredita em vingança, porque o policial muitas vezes prende cara da pesada, prende ali chefão da boca, e aí eles acreditam em vingança. Talvez ele numa troca de tiros tenha matado algum sujeito e alguém ligado a esse sujeito matou o PM Marcelo. É isso que a família do PM Marcelo está acreditando, tá? Que o PM Marcelo foi um dos mortos aí, um dos policiais em São Paulo, recentemente que perderam a vida. Por isso. Ah, Lucas. Por isso que está essa operação extensa, né, Dudu? Porque, na verdade, existem as pessoas que executaram o crime e existem as pessoas que podem estar por trás desse crime. Então, além da prisão, nós estamos noticiando aqui em mais de 40 prisões, pode ser que tenha mais pessoas envolvidas. Pode ser que tenham duas pessoas que tenham matado o Marcelo e outras que estavam ali mandantes, né? Por isso que é uma operação muito extensa. Operações conjuntas a escudo e a impacto nesse momento em diversas regiões do estado de São Paulo, Dudu.